Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma parada que eu queria fazer há muito tempo, que é atirar com várias Airsofts diferentes. Vocês sabem que eu sou apaixonado por Airsofts e eu tenho várias, tá ligado? Mas eu não tenho todas. Então eu vim aqui numa loja, mano, exclusiva de Airsofts. Eles têm, mano, várias Airsofts, vários metralhadores que eu não tenho, o Sniper, pistola, eles têm tudo e, mano, eles montaram uma baita estrutura pra mim poder atirar com várias Airsofts diferentes, mano. Mano, hoje vocês não acreditam que eu vou fazer, mano. O que? Os caras aqui da Sniper Londrina preparou o instante aqui pra mim de tiro com todas as armas que eles têm aqui. Eles tiraram de todo mundo, com o único lugar pra mim atirar, mano. Mentira, botas todas? Todas, todas. Mas que você já tem e que não tem? Não, que eu não tenho, mano. Você não tem mesmo? Não tem, agora. Vem ver, vem ver. Não, vai poder. Ah, então vamos. Então vamos empolgar isso. Não, já já, mano. Se a pouco, cada um vai pegar uma arma e tá, 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 todo mundo, mano. Você consegue entrar? É, não vai pegar o instrutor, né? Deixa o instrutor mexer nele. Não, mas você consegue entrar agora. Consigo, mano. Então tenta. Ah! É, no digital, né? Mano, olha isso aqui. O tanto... Nossa senhora! Mano, olha o tanto de arma. Nossa, mano! Essa aqui, mano. Essa aqui é a minha, galera. Nossa, mano. Vai, vai, tá aqui também. Será que eu olhei assim no cima do que arma, eu comprei ideia essa. Olhei assim, ó. Ah, tava assim? Caraca, olha isso aqui. Ah, não, era cemitéria. Nossa, mano. Mano, eu não tinha sniper até hoje. Eu vim aqui comprar aqui com eles. E aí, mano, eu vou tirar agora com a sniper. Mano, eu sou o seu nome das armas. Quando eu for pegando elas... Galil, famoso CS. Galil? A gente já sabe o que é. A K47. Eu tenho. Essa aqui eu não tenho elétrica, mano. Ah, você tem uma dessa. Eu quero comprar uma dessa, mano. A M4A1. Essa daqui é igual a do C, Renan? É, essa aqui é parecida. Essa aqui é uma camada mais longa. Pode o quê? Essa aqui eu não sei o que é. Essa aqui é uma M4. Uma M4 também? É uma M4. Mano, olha essa arma aqui, mano. Eu nunca consegui comprar essa arma, porque é uma arma muito rara, mano. É uma .50. Infelizmente, ainda, tipo, não tenho uma. Muito louca também, que, mano... É... Mimitaria, na verdade, eu ia comprar. Mas enfim, tem a Six Sour. Sabe aquela música do Racionais? Aham. É... Vem de artes marciais, que eu vou de Six Sour. Pega sua irmã aí, mano. É? É, bora. Essa aqui. Certo. Essa aqui é o famoso... Eu tenho uma dessa, mas eu vou tirar também. Tem a famosa Glock. Essa aqui, essa Glock aqui, galera, ela é diferente. Porque ela foi inventada na Marinha. Quando o primeiro... General. O primeiro subnarino afundou, eles tinham que fazer uma Glock que derrubava os outros submarinos. Foi quando fizeram essa e deram errado e ficou vendendo. Caramba, olha, cara. Vamos ver o que você viu essa história. E essa aqui é uma 380 Beretta, né? Então, vamos. A gente já tem uma dessa. Nossa, é nervosa, mano. Então, mano, agora eu vou tirar com todas as armas. E o mais legal é esses alvos aqui, galera, ó. Tipo, eu vou ter vários alvos, ó. Que derruba, tá ligado? Que nervoso, mano. Bom demais. Mano, não, ó. Calma aí. Mano, eu vou tirar com cada uma. Depois cada uma escolhe. E atira um pouco. É, fechou. Então, vamos? Vamos nessa, mano. Então, vamos começar. Léo, começa de trás pra frente. O que é? Dá menor pra maior. Dá menor pra maior? É, mano. Dá menor, dá menor. Vamos começar com as pistolas, mano. Vamos pegar isso aqui. Um revolver 4 janela. Aí, as bolinhas aqui. Ó que legal, mano. Você vem aqui, ó. Mas é muito fácil. Tá nervoso. Lembra, mano, que a gente tá num stand de Airsoft, tá ligado? A gente tá todo mundo com óculos. E vamos ver, mano. Vou falar qual que eu achei melhor de todas. E depois, todo mundo aqui vai poder escolher uma arma e nada a atirar junto. Tem vários alvos ali. Vamos ver, moleque. Tá a pira, mano. Isso é fumaça, velho. Essa arrajada. Não, essa é boa. Ah, moleque. Nossa, mano, é muito... Meu Deus. Foi isso, mano. Meu Deus. Amor, ó. Sensacional. A boa, moleque. Aí, o maior que eu to bate no ferro, ele chega em estrada. Você viu? Boa, boa. Vou deixar aqui no canto. Vamos pra esse autorevolver aqui? Você tem isso aí, né? Vamos ver o pessoal primeiro, mano. Qual é essa aqui, moleque? Eita! Tá aqui, mano. Uma metralhadora? Não. O que é isso? Olha que legal, mano. Nossa, mano, não tá vindo assim, mano. Essa é a mais leve, galera. É. Acabou. Não, não sei. Tem uns 60 tiros? Vou comprar um negócio assim pra mim. Mano, essa daqui, moleque. Não. Essa é forte. Eu já sei, eu vou ficar até abajado. Não, mas vai sim de próximo. Eu vou... Mano, eu vou passar aqui primeiro, que é a SICK SOUR, mano. Então vai. Ó. Aqui tá o regador. É SICK SOUR. Eu acho que é a ELETRRA também, mano. Vamos lá. Boa, mano. Tá pegando. Essa agora é a ELETRRA. Ai, ó. ELETRRA é muito bom, mano. É, mano. Nossa. Não, eu gostei da ELETRRA, mano. Da hora, né? Tipo assim, não ter o blowback, não faltou. Mas é mentira, cara. Mas é isso que você bota pra carregar, coloca a bolinha e só tira, tá ligado? Aham. É mais fácil. É bem mais fácil, mano. Mano, até agora, a mais forte é essa daqui. Agora, vamos ver a SICK SOUR, mano. Tá. Glock. Não, vamos ver agora essa Glock, mano. Essa aqui, essa aqui é o bagulhinho mais louco. Eu ouvi falar, né? Vamos lá. Ai, eu vou passar. Ah, você ouviu? Eu vou ficar aqui, Thiago. Eu dei o mesmo isso aí, mano? Mano, o barulho, velho. Meu amigo, Renato, Renato. Mano, que bagulho forte, né, velho? Não dá nem no pimpinho. É, vai aí. Meu Deus do céu. Foi isso, mano. Renato do céu. Nossa, tem que ir. Foi isso, mano. Ah, pega. Foi isso, mano. É muito forte o barulho, Thiago. Tá, Thiago? Não, eu quero ficar aqui. É isso, mano. Caramba, ô. Já acabou essa? É, isso aqui foi a piscina mais forte do que eu tinha até hoje. Sério? Eu sigo o impacto, mano. É a Glock, velho. Eu poderia ter dado um ativo com ela. Mano, vou pegar esse remover agora, galera. Esse aqui vocês sabem que eu tenho lá em casa. Mas, mano, disseram que essa daqui tá potente. Essa aqui tá mexida, mano. Tá com tudo? Claro, trocaram o pistão dela. Colocou a estrada. Colocou a estrada. É, né? E um, e um. Vamos ver, mano. Vai. Tá. Ah, velho. Uhul. Ah, velho, mano. Meu Deus, velho. Até se tirou da bolinha aqui. Foi isso, mano. Mano. Mil. Menado. Mano, que barato pra real, mano. Tem, velho. Não, velho. Não, essa aí é louca, né? Caburador de estrada. Desunindo de avião. Só falta duas pistolas pra mim atirar. Vamos ver essa daqui. Vai. Não, já atirou, já atirou. Já, 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 já atirou. Ah, não, falta uma. Que é... Nossa. Ponto 50. Olha o tamanho de sana aqui, mano. Imagina uma arma dessa nesse caçador, mano. É louco, mano. Seria uma raça, né? É difícil achar. Difícil, mano. Vamos ver. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Nossa, segura aí, mano. Eu fiz assim, ó. Ah, mano, vamos nessa da forte, mano. É fraquinha, né? É forte, mano. Ah, mano, eu tô pensando, mano. Ah, é bom, acho que... Essa é forte, essa é forte, essa é forte. Agora, mano, eu quero experimentar as metralhadoras, mano. Mas eu quero também que antes disso vocês deixem agora nos comentários qual sua arma que favorita, mano. Qual dessas aqui te agradou a mais? Qual que você queria ter uma em casa, tá ligado? Pra você brincar. E eu falo, mano, se você me tem em casa, eu queria ter uma dessa, mano. Ela é realmente cromada, ela é tipo de ferro mesmo, ela é pesada, mano. Então, você tem ela? É, eu tenho ela, tem igualzinha essa aqui. Agora eu vou... Eu vou começar, eu vou passar aqui, ó. Mano, essa aqui já, tipo, eu não tenho essa. Qual que é essa? Ah, mano, é uma M4, mano. É nervosa. Vamos ver se é boa também. Eu vou ficar aqui. Calma, Renatinha. Olha, é forte, mano. Você é branca. Então é rajadas aí, viu? Não, ela tem 420 FPS. 420 é mexida? Não, não, na original da cima. Nossa, mano, na cima, acertou aí sim, ó. Ah, pega! Já calma, Renatinha. Olha aqui. Já calma, Renatinha. Mano, olha o que eu tô, velho. Na moral, eu tô com isso aqui. Isso aí é arma de verdade. Não, isso aqui é a maior força, a arma aí, velho. Mano, gostei. Essa é a minha que serve pra quantos? Tem quantos FPS, assim? Essa aqui tem 500. 500? Essa aqui tem 420. Nossa, esse aqui é forte, hein? É, esse é um Corvette. Tem que atirar no mínimo de 20 metros. Dependendo da área do campo, né? Vou deixar aqui. Mano, ó, essa aqui é a mesma arma. Então eu não vou atirar tanto, só pra mostrar pra vocês que essa aqui ela tá acostumizada. Mas a gente acostumizou lá em casa, lembra? Sim, essa é a mesma. Vamos ver essa aqui, ó. Tá feio. Mano, se você tá mais forte, você tá ali, ó. Deve estar mais carregada que essa ali. Aham. Se você tivesse mais forte. Sim. Ó. Mano, eu vou dizer... Mano, a bolinha acabou de botar aqui no meu olho. Mas se você não tivesse com óculos, bateu bem aqui, ó. Tá ligado de óculos. Nossa, bateu na... Bateu na... Bateu na... A minha pegou naquela hora. É, mano. Bateu na onde? Aqui, ó. Nossa, mano. Não apareceu duas vezes aqui, uma vez aqui, outra vez aqui, ó. Mano, essa aqui também é top, hein? Muito bom, mano. Você tem, tipo, várias armas pra poder tirar. É diferente, mano. Sim, sim. Eu curti. Achei legal, ó. Esse surgiu também o gearbox dela mesmo, a do... Dessa me quase se atirou. Ela tem o mesmo que os 228ps. 222. É, essa aqui é uma arma mais perniciânea, sabe? O pessoal que quer começar, vai ter um custo perniciú bom. Iniciativa. É, iniciante por... Ela é custo-benefício, mas ela é boa. Eu achei ela mais leve, gostosa. Mano, a arma... Vamos ver pra... Tá porra, mano. Parece que nem mirou. Oh, que forte, mano. Nem mirou, ele acertou. Mano, muito forte. Vamos ver o bolo rajado. Tom. Tem que carregar. Mano, nervosa. Nervosa. Ó, acho que essa aqui você ia curtir essa daqui, né? Depois eu quero dar um tiro com essa arma aí. Mano, M4A1. Temos uns aqui, então se eu vou tirar com uma arma é a mesma coisa. Também, mano, é uma arma muito top. Eu não tenho essa elétrica, eu só tenho spring. Porque a arma spring é a mola, tá ligado? É bem fraquinha. É, bem fraquinha. É bom pra você ter em casa, mas essa aqui é a full, mano. Isso aqui, vamos ver, a pegada dela é gostosa também, mano. Tipo, mano, eu gosto da pegada da M4A1, por isso que o full não encaixa. Não encaixa, não é? Chega. Se eu tirar mais fraco que as outras. É mais bom? É mais fraco, sim. Ela tem 360 FPS. Isso aqui é mais ideal pra você jogar no CQB, essa brilho, topo aberto, essa aqui. Pode ver. Legal, ela também, ela é bem... Agora a famosa K47, mas Renato, você tem duas K47, eu tenho uma full metal e eu tenho uma full plástico. Essa aqui é polímero, né, tá junto? Isso, a parte dela é toda de metal, a parte externa dela, ela é toda de polímero pra você que quer começar a jogar, descansar muito, né? Ela não é muito pesada, não carrega muito o peso do jogo. Então, vamos ver com essa aqui. Eita, queijo. Forte, mano. Forte, hein? A minha lába, igual, é que se filha aí pra trás, só tem um gol. Nervoso, mano. Forte, mano, você tá de colete, né? Essa aqui eu tava louco pra tirar. Essa aí é louca, mano, na moral. Eu cheguei aqui, ela é pesada. Deixa eu ver o pesado. É uma, mano, que... Nossa, olha aí, olha aí, Léo. Olha aí. Papiga. É pesada, mano. Nossa, muito pesada. Essa aí eu quero atirar com essa, mano. Real, que a gente não é chegando, o cara deixou eu dar um time com essa. Forte? Meu Deus do céu. Essa aí é, parece Forte. Vou baixar aqui de novo. Olha que legal, galera, ó. Cicata isso aqui. E abaixa ela, fica pequenininha. Eu vou tirar ela pequenininha assim primeiro, né, mano? Olha o meu olho. Olha o Thiago, vai dar uma skin. Comprou a skin? Comprou a skin, meu amor. Comprou assim que parece linda. Essa leturinha aqui. Vamos ver ela pequenininha assim, mano. Ai, nossa, voltou em mim, mano. Que dor, mano. Olha aí, chega, exato. Ah, pega, mano. Ah, vou tá aqui, ó. Nossa, quantos FPS tem essa arma aqui, mano? Essa aqui tem 3 DCC, minha panela. Nossa, mas voltou uma? É porque voltou, né? As outras não tinham que voltar, não sei. Meu Deus do céu. Essa aí é pra jogar mais de lugar fechado, né? Agora com ela aberta é melhor. Ai. Meu Deus do céu. Nervosa, velho. Meu Deus, parece que não ia acabar a bala. Mano, por ti, mano, de todas essas armas aqui, eu não vou contar a sniper, mas de todas as letralhadoras, essa aqui. E essa aqui foi a minha favorita, mano. Sério? Essa aqui, mano, eu gostei do peso, bem real. Sim. Mano, muito forte, porque voltou e eu senti, mano. Vamos ver a nossa famosa sniper, né, moleque? Isso aqui. Foi. Oi, que eu tô me empolgando. O Thiago comprou um pesquinho, mano. Nossa, nervoso, mano. É o nariz, fica aqui, tá, Lô, Thiago? É. Isso aqui não é pra falar, não. É? É. Vamos ver a hora, né? Vamos ver. Nossa. Nossa, eu tô me empolgando pior, mano. Eu tô me empolgando pior, mano. Caralho, mano. Não tem como errar, né, Sano? Nossa. Olha isso, mano. Nervoso. Nossa, tá dominando, hein, mano. Olha isso aqui, mano. Nossa, mano. A gente vai fazer um campeonato de quem acerta todo o mesmo tempo, né? Olha isso aqui, mano. Caramba, mano. Caramba, que da hora, velho. A última, a última. Meu amigo. Não, foi nervoso. É a mesma coisa, né, moleque? Vou fazer o seguinte agora, mano. Vou deixar todo mundo escolher uma arma. A gente vai carregar elas. E, mano, cada um escolheu uma arma aí. E vamos, mano, rebentar ali. Demorou. Vamos ver. E o mais da hora, sabe o que eu tava pensando, gente? Eu tenho esse circular aqui, ó. A gente mandou fazer o circular aqui. Esse circular não vende ainda na loja, tá, galera? Em breve eu vou tá vendendo esse circular, o circular do Esqueçador de Lenda. Eu tô vendo o fornecedor ainda. Mas esse aqui foi feito a mão, mano. Foi feito com o Orivis. É o Orivis? Fala. Aham. O que ele fez pra todo o Esqueçador de Lenda? Mas não vou dar de uma beijada assim. Então, mano, eu vou organizar um campeonato de melhor atirador. Tipo, o melhor atirador já tem, né, mano? Vai dizer assim, acho que melhor mira ou mais rápido. Aqui. Como funciona? Vai eu versus o Thiago, vamos supor. Certo. Eu tenho que acertar os barbeiros, então eu tenho que acertar os amarelos. Certo. Se eu ganho em você primeiro, eu vou pra semifinal. Aí vai ter, tipo, a final e vai ter o ganho de prêmio. Legal. E o F5. Só que lembrando, quem participar já ganha o polar. O polarzinho. Só de participação. Tá, gente. Eu vou ver se vai ser o polar. Se vai ser... É, eu não tenho que parar, né, porque eu vou dar isso quando eu olho aqui. Aham. Mas eu tô pensando em fazer um campeonato aqui, tipo, o cara mais ágil, tá ligado? O cara que vai vir aqui e tom, 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 tom. E vou vir aqui então o cara mais rápido com as armas que se identifica melhor, tá ligado? O pistoleiro, tá ligado? O pistoleiro, mano. O melhor pistoleiro, o melhor, tipo, sniper. Sniper, eu vou fazer em campeonato. Ah, eu vou fazer em campeonato. Mas o melhor... Não é metal ali, metal ali que falam aqui, ó. O cara que é físico. Fuzileiro. Não é fuzileiro. Fuzileiro. Tá ligado? Eu acho que vai ser da hora pra fazer campeonato, eu vou ver os premios ainda. E é isso, galera. Vamos agora, mano, você escolheu a arma pra vocês? Eu já. Eu quero essa aqui, ó. Mano, vai ser, mano, vai ser porra louca, mano, agora. Vai ser, mas só parece mais pra você, mano. Então eu vou. Eu vou querer essa aqui, ó. Eu quero essa. Ah, eu quero essa aqui, ó. Mano, eu vou querer... Eu vou querer essa, viagem. Então eu vou com essa aqui, ó. Certo? Demorou. Vamos carregar ela, se a gente já volta, galera. Mano, por que você escolheu essa arma, Léo? Você me viu jogando pra ela? Mano, essa aqui ele falou que tem 460, 420. Essa tem 420 FPS. Mano, forte. Eu vi, você tinha o... Eu curti pra caralho. Da hora, mano. Por que você escolheu essa, Léo? É com a 47, mano. Que é um terrorista, moleque. É pra acabar com tudo agora. Pode crer, mano. Por que você escolheu essa aí, Renan? Essa aqui parece que é a mesma que aquela que vocês tiram que é na hora. E eu escolhi essa porque, mano, foi minha arma favorita até agora, moleque. Vamos nessa daqui, então. E lembrando, galera. Segue agora Sniper Dondrina, que é o stand onde a gente tá, mano. Onde tudo acontece, onde você, você que é de Londrina na região, você pode estar vindo aqui atirar também com todas essas Airsoft. Então segue eles aqui, mano. Agradece eles pela gente. E vamos fazer muitos campeonatos aqui ainda. Muitos. Vai ser da hora, mano. Estouraram. Demorou. Não vou botar, cara. Esquece. Demorou? Ó, tá todo mundo já carregado, moleque. Mas aqui, moleque. Calma aí. Não te voltei. Vai, vai. Vamos ver se tá arrumando aí? Não foi, calma. No trem, calma aí, calma aí. Estou tudo carregado, mano. Carrega aí. Sai, como é que vocês vão fazer o negócio? Um, dois, dois, três, vai. Resposta. Ah, ia lá. Ela é a mão. Ela é a mão. Oh, mano. Tá bom. Vai, vai. Ah, ia. É! Apeno! Vamos pegar essa revolva agora? Tu saiu? Nossa! Mano, que lindo porra! Não vai ter peso, né? Mano, agora vamos escolher uma pistola. Escolhe aí, Tiagão. O que você quer pistola ou revolva? Quer essa aqui, ó. Essa aí? Mano, eu quero esse revolvão aqui, ó. Léo, qual que você vai escolher dos revolva? Vou escolher esse aqui, ó. Eu, cromar. Ah, você quer cromar? Então eu vou deixar pro cê. Tá, do Léo então. Mano, eu vou pegar esses quatro janelas aqui então. Ô, Renan, essa aqui é forte. Não, pode pegar a cromada, deixa aí pra você. Então beleza, eu fiquei com essa arma aqui, agora você escolheu qual, Léo? Com essa, você deixou aqui com essa? A Sixth Hour, e você? Eu escolhi essa aqui, Sixth Hour também. Sixth Hour, então demorou. Mano, vamos nessa preparar o... Lembrando, tem que sair daqui com a parte de fora. Um, dois, três, atirando. Acabou! Acabou! Aqui, parou! Nossa, Renato! Ih, tô devendo aqui, mano! Toca a mão! Toca a mão! Toca a mão! Pronto! Ah, foi! Foi! Tá bom! Deu tudo certo, mano! Curtiram, mano? Eu gostei, gente! Foi legal, mano! Com todas? Com todas, mano! Foi bacana, hein, mano! Show de bola! Show de bola, mano! Tem umas armas aqui que eu já quero comprar como próxima arma. Inclusive, essa daqui, ó! Cadê ela? Essa aqui, ó! Essa aqui, ó! Mano, é a galinha que eu quero, velho! Mano, então é isso, galera! Lembrando, mano! Segue lá! Isso não é pra Londrina, mano! Eles que... É! É proporcionar esse stand... Sussurrando! Eles que proporcionaram esse stand de tiro de ar-salt pra gente! Tem várias armas aqui! Mano, a gente pegou todas as armas do stand! Parou! O bagulho lá parou! Todo mundo parou de atirar! Vai vir todas pra cá! E é isso, mano! Vou deixar no vídeo aqui se você gostou! Deixa o like! Tamo junto! Valeu, é nóis e... Tchau! Tchau!